Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, então, apresentar para vocês, vocês já pediram para fazer vídeos comparando verbos que no idioma alemão são muito similares e os quais a tradução é igual, né? Então, como é que nós vamos saber, às vezes, como que nós vamos usar eles no nosso dia a dia? Esses dois verbos, pelo que vocês já viram no título, é o verbo hollen e o verbo uphold. Quando que eu vou usar, né? Qual que é a diferença deles nesse sentido? Então, em primeiro lugar, o verbo hollen. O verbo hollen vocês vão usar quando eu simplesmente decido eu vou pegar alguma coisa. Eu não preciso me agendar para isso, eu não preciso, né? Por exemplo, eu coloquei aqui o Beispiel ich hole Brot, né? Ich hole Brot. Então, eu posso simplesmente pegar o meu carro e me direcionar para a padaria, né? E buscar pão. Eu não preciso marcar com o padeiro que eu vou buscar o pão. Eu não preciso encomendar o pão antes. Eu posso, mas eu não preciso. Eu posso ir simplesmente na padaria e buscar o pão, certo? Então, esse é o verbo hollen. O hollen você vai usar quando simplesmente você não precisa marcar nada com ninguém, tá? Você vai ao mercado e vai hollen alguma coisa, tá? Você vai buscar alguma coisa, tá? Então, nesse sentido, a gente vai usar o verbo hollen. Já o verbo uphollen, né? Eu coloquei aqui um exemplo, então, para vocês entenderem a diferença. Klaus Holt Katja von Flughafen ab. Klaus Holt Katja von Flughafen ab. Agora, esse uphollen eu vou usar quando eu combinei com a pessoa que eu vou, então, buscar ela no aeroporto, tá? Então, é essa a diferença, certo? Uphollen. O prefixo up eu vou usar quando eu vou tirar alguma coisa e colocar em outra, tá? Esse é o intuito do prefixo up, tá? E aqui, então, eu também posso buscar um pão. Eu também posso dizer, ich hole das Brot ab, né? Mas eu já tenho que, então, ter marcado com o padeiro. Olha, eu quero tal, 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 tal pão, né? Eu quero buscar tal, tal horário, né? Então, é uma coisa sempre pré-marcada, certo? Então, nesse sentido, nós vamos usar esses dois verbos. Então, o verbo uphollen, eu sempre tenho que, então, ter uma coisa já pré-agentada. Uma coisa já precisa estar marcada. Aqui, no caso, a Katja já deve ter combinado com o Klaus, né? Que ele, então, é para buscar ela no aeroporto, tá? Então, sempre é uma coisa já combinada, o uphollen, certo? Agora, o hollen, não. Você, então, pode buscar e simplesmente não é uma coisa que já foi combinada, que é uma coisa que você vai espontaneamente buscar em algum lugar, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido agora a diferença desses dois verbos. Eu já recebi outras sugestões de verbos, né? Que são muito semelhantes às traduções linguais. Então, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu, então, posso fazer mais vídeos sobre esses assuntos, certo? Mas, mesmo assim, deixe, então, agora, embaixo nos comentários os exemplos de vocês com essas novas palavras. Muito obrigada por assistir. Um bis morgen. Tchüss!